Paróquia Nossa Senhora da Anunciação Ela está localizada na rua Maria Cândida 507 Vila Guilherme, setor Vila Maria, da região Episcopal Santana. Você sabia que no alto de sua torre, no campanário, ela possui um sino que data do ano de 1939? Seu atual Paróquia, Padre Antônio, está fazendo um trabalho de restauração da estrutura do sino e do sino, para que ele possa voltar a funcionar plenamente. Os sinos preparam nossos corações para acolher a palavra do Senhor e fazem nossos olhares se voltarem para o céu. Quando um sino toca, nossos corações não permanecem no mesmo estado que estavam antes. E nossos corações estão em Deus.